E vamos ter eleições domingo? Por conta das eleições, Israel Espíndola, vamos ter futebol ou não? Bom dia! Bom dia Ana, bom dia ouvintes da cultura e também os telespectadores da TVC HD 13.1 Por conta das eleições foi antecipada aí a vigésima primeira rodada do Brasileirão de 2020 Então teremos jogos no sábado, às 15h30, entram em campo Vasco da Gama que enfrenta o Esporte Recife E o Internacional encara o Santos Às 16h, Goiás e Atlético Paranaense Às 18h, o Grêmio encara o Ceará e o São Paulo joga contra o Fortaleza Às 20h30, é a vez do Palmeiras encarar o Fluminense e também o Flamengo pegar o Atlético Goianiense Essa rodada só termina na segunda-feira com Curitiba e Bahia às 17h E Botafogo e Bragantino às 19h Lembrando a você, todos esses horários é o horário oficial de Brasília E hoje à noite nós temos jogo da seleção brasileira que encara a Venezuela Ana? Tá certo então, Israel, rodada antecipada por conta das eleições, né? Normal, todo período de eleição acontece isso mesmo, antecipa, né? E aí na segunda-feira a gente vai ver onde São Paulo vai estar, né? Com certeza vai crescer lá na tabelinha Com certeza, porque o Flamengo joga contra o Atlético Goianiense e é um possível líder O Internacional vai ter a pedreira, que é o Santos, que também está disputando a liderança E o São Paulo encara o Fortaleza Então na segunda-feira a gente volta falando aí da classificação do brasileiro